Bem-vindo ao canal Baraka Games, se você não quer perder nenhum vídeo e nenhuma live, se inscreva no canal e deixe seu like. Temos live todos os dias e vídeo todos os dias. Eu não vou ajudar. Vocês eram desumildes comigo, seus inscritos horríveis. Vocês eram malvados com o Barakinha quando ele era ruim. Agora eu não vou ajudar ninguém. Vai ser bem assim, mano. Vocês estão sendo desumildes comigo. Vocês estão me chamando de lixo porque eu sou ruim no começo do jogo. O boneco não perde vida não, o boneco. É sério? O boneco você gastou todas as balas na gente tinha, boneca imbecil? Meu Deus do céu, velho. Cadê o cara, mano? Tchau. Tchau. Tchau! Tchau! Toma sua piranha! Tchau! Caraca, galera! Começo foi tenso! Começo da parte do tenso! Relax! Primeira que eu tô! 4x! Beleza! Olha o cara vendo aí! Tchau! Pronto! Tamo indo, galera! Tamo indo, galera! Tchau! Silenciador, doze, colete, tudo! Tá bom, tá bom! Tá fluindo, clã! Tem um carro aqui! Tchau! 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 Se inscreva. 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 E aí é o senhor da voz eu falei ó E aí eu não sei que eu não sei que ela não sei que ele era e quando você bem-vindo aí na nossa mãe de tarde tem live de novo é de tarde de tarde até de madruga E aí e vamos seguir vamos seguir galera e a ver a lex bem-vindo aí mano E aí e essa partida tem que dar bom para nós galera eu tô cheio do LUT velho E aí Eita Nossa o gato tá bem aqui Ué tem um LUT aqui mano Vamos com o gomelo aqui ó Boa moleque E aí 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 o nome cadê esses cara velho E aí e correr passei Felipe que o bagulho tá longe E aí 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 Tchau. Galera, com o silenciador não mostra meu tiro no minimapa, né, galera? Galera, com o silenciador não mostra o silenciador não mostra o silenciador não mostra o silenciador Galera, com o silenciador não mostra o silenciador. Galera, com o silenciador não mostra o silenciador. Galera, o silenciador não mostra o silenciador. O silenciador não mostra o silenciador. Ele está na casa marrom, galera. David Gasol não mostra o silenciador. Tá teste, toca o silenciador. �� performando. Pros ações que já deixa o silenciador que navega o silenciador não mostra o silenciador. Vamos lá. Tem um cara ali também velho, puta merda, tô cercado galera, o cara na janela lá, dá a cara de jogo, sou arrombado, ai meu deus, ele passou ali mesmo. Meu deus do céu galera, o safe tá aqui na frente, matamos sete, tem três vivos, eu do AWP, AWM. Não aguenta mole não, tem um cara ali naquela casa que eu sei. Tá maluco porra. Tá maluco caralho. Tchau. 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 Tchau.